Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias de Vênios. Bora aí falar com a Ana Língia. Fala com a Ana Língia, se empolgou no posto. Vamos até com a Ana Língia. Você empolgou ontem, né? Será que ainda tem feira pra comer pastel? Eu tô sem lente, não consigo enxergar. Ainda tem, ainda tem feira pra comer pastel. Eu acordei e falei, eu só queria um pastelzinho. Ó, moço, empolgou, né? O que é? Ontem. O que é? Tem meus pais. A gente chegou cedo, que bom. Faz parte, faz parte. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Vamos ver se a gente vai comer pastel. Uma criança feliz com o seu segundo pastel de feira e... O pastel é um açaí. Tem um caldo de cana, cabeçudo. Hummm... Feliciado. Você me ama? Amado. Ama muito? É? Uhum. Será que você sabe o que eu quero? Vai pedir alguma coisa, certeza. Eu jamais, amor, pediria nada. Nada. Mas o galão de água tá vazio. O galão de água tá vazio, amor. Eu tô com muita cólica. Ó! Que cólica. Eu preciso me hidratar. É verdade, amor? Eu vou lá e ir. Como tomaria o meu remédio de cólica sem água? Eu não consigo nem me movimentar até chegar no bebedor mais próximo. Não tenho vergonha dessa cara. Ele falou assim, esse galão de água só acaba quando eu chego aqui. Eu estou passada. Eu não tô acreditando, Ricardo. O que foi? Ricardo Mariano. Onze meses! Como assim? Onze meses? Quase um ano já. Oh my God! Ano que vem. Mês que vem a gente faz um ano. Eu tô chocada. Passou muito... É muito estranho. Porque ao mesmo tempo que parece que passou muito rápido, já parece que a gente tá 300 anos juntos. Por que é? E aí pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixa seu like. Ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.